Eu tô com a polição, tô com a polição, tô com a polição de distor, Eu tô pra ser esporte, o calor estava forte, Mas eu fui já que tava com a maraca, eu usava a impressão, Daquele que é tão pequeno, de que morresse, sei a minha coisa, E eu não gostava de muito, que era aquele estádio de opinião. Passei pela portaria, sugi até misturaria, E teve a impressão, quase morri, que passei. Quando vem de casa, uma festa tava achada, Que o povo norte é menor, cantando sozinha, barca de sal Tornado em oré, cantando as tiras Nas paletas metais, e tinham muitos outros pais No clarinete se gringo, só um cheiro de pão divino Nesses que já não tem mais E ele era ainda bem na paz Refeito dessa surpresa, me acoletei na mesa Que eu tinha já reservado, até paguei a te dar Anel que é dos nossos, trouxe um píris de tremoço Uma cerveja atrasada, eu não perderam esse cuidado Peguei minha brama, levantei direto Iniciei meu painado, no fulante e no cruzado Até trajado em vários olhos, eles são caras que não fogem Foram-se barulhados, que eu estava mesmo tirado Quando as truques já raiaram, cantavam já a já fechada Os seus acordos finais, para a tristeza nos casais Peguei a pequena, feito artista e sirena Fiquei ser mais sentimentais A luz de uma bajumilagem Num quarto sem fogo Uma cirena cantou Deixado, desesperador Me levantei, bater, roxo Fazem o povo, eles gostam Que o papo é pop e o bick-robo já chegou E dando novo A tabajara é muito calma E o velho sonho Já passou E o céu A tabajara é pequeno Adevă de mito A CIDADE NO BRASIL low na 5 e Música 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 Música